Um jovem de apenas 21 anos de idade foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira no bairro Módulo 5. O crime aconteceu numa residência na rua Ibiporã. Segundo a polícia civil, a vítima Vanderson de Souza foi surpreendida por um suspeito dentro da residência que a tirou e logo em seguida fugiu do local. Uma pessoa que estava com um rapaz pode ter presenciado o homicídio. Durante o exame de local de crime, a perícia encontrou na casa 34 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Em checagem no sistema da polícia civil, foi constatado que a vítima possui uma passagem por crime de tráfico de drogas na cidade de Bras Norte. A princípio a gente foi acionado pela equipe do SAMU para deslocar nesse endereço. Até então a gente não sabia do ocorrido, se era ou o que poderia ser. Até então a gente achava que era só um atendimento médico mesmo. Geralmente eles sempre pedem apoio para a gente. E ao chegar no local aqui, o SAMU já tinha chegado um pouquinho antes. E informou que havia um rapaz em óbito, aparentemente com perfurações de arma de fogo. Perfurações com arma de fogo. A guarnição de imediato, ao verificar a situação, já acionou a Polícia Judiciária Civil, a Politec. É muito preliminar até o momento. Até então a gente não tem noção certa do que possa ter ocorrido. A senhora ali, ela alega que é mãe da... No caso o rapaz que morreu aí é genro dela. E a filha dela pediu atendimento médico, informando que teria entrado uns rapazes aí e atirado nele. Até então a gente não tem informações concretas ainda. Estamos aguardando aí o pessoal da Politec chegar e a Polícia Civil para estar colhendo mais informações. Para estar verificando o que realmente pode ter acontecido. E aí